Alguém está nos visitando nesta manhã, que ainda não é membro dessa igreja? Você? Como é seu nome? Timóteo? Rapaz, é um nome bonito, deixa eu falar, o que é que a gente vai falar do Timóteo? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre Mais alguém está nos visitando aqui nesta manhã? Que não é membro da igreja? Os que não querem se apresentar, mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo e viver ainda para todos sempre Mais um nosso amigo, amigo, qual é o nome da... Elias O Elias, né, o Elias, quem fala para Elias? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre A igreja Adventista do sétimo dia, a palavra Adventista significa que é um povo que está aguardando a volta de Jesus Cristo adivinha, é um povo que prega a volta de Jesus É um povo que aguarda a volta de Jesus É um povo que está se preparando para a volta de Jesus Adventista do sétimo dia, que guarda o mandamento de Deus Inclusive o quarto mandamento Que ordena a observância do santo sábado do Senhor Quem sabe um versículo bastante conhecido está no livro de João 14, 1 a 3 Eu quero que vocês falem de cor, sem abrir a linha Vamos lá Não se turbe Pois vou preparar-nos E quando eu for Voltarei E por isso receberei para mim mesmo Para que onde eu esteja, esteja em vós também Parabéns, eu sei que a igreja sabe esse versículo de Corpo de João 14, 1 a 5 Não se turbe o vosso coração Não fique triste o vosso coração Crede-se em Deus, crede-se também em mim Na casa de meu pai e muitas moradas Se não fosse assim, eu vou nos teriam dito Pois vão preparar lugar e quando eu for Preparar lugar, vão-o Tarei E vou receberei para mim mesmo Para que onde eu esteja, estejais Vós também Essa é uma promessa maravilhosa Que Jesus tem para a casa de nós E nós, agirentistas, não devemos saber Outro versículo também Apocalipse capítulo 1 verso 7 Sabe o que diz lá? Eis quem vem Nas nuvens E todo olho verá Até mesmo naquele que o trânsito passarem E toda tribo da terra se lamentarão sobre ele certamente Amém Pois não, irmão Cícero Irmão, falando sobre a Revolução das pessoas Deixa para contar depois Depois eu vou botar você na escala Para você pregar aqui e contar o seu testemunho aqui Tá bom, irmão? Então, outro versículo que eu devo saber de qual Sabe qual é? É 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 Sabe o que diz lá? 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 Alguém sabe de qual esse versículo? 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 Olha A igreja de 20 No sétimo dia é um povo que é lá da volta de Jesus É um povo que deve saber esses versículos aí Então 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 Portanto O Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem Ouvindo a voz do arcanjo E soado a trompeta de Deus Descerá dos E os mortos em Cristo ressuscitarão Depois nós o vivos seremos Transformados Arrebatados juntamente com eles Sempre inúmero para o encontro do Senhor Nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Versículo 18 Consolai-nos pois uns aos outros com estas palavras A graça Nós pegamos hoje Nós estudamos agora Na professora Cícero Sobre a lei E a graça A graça A salvação Não teria muito sentido A salvação Se não fosse a volta de Jesus Cristo Imagina Imagina em você Se nós fôssemos salvos Foi Jesus Em você Morríamos Depois ressuscitando Fosse salvos Mas agora fomos salvos Mas aí ainda não Jesus ainda não voltou E nunca Ele não ia voltar nunca E você ia continuar vendo Seus netos morrendo Ia continuar vendo a morte Ia continuar vendo pandemias Assassinados Outro Tragédia Crianças morrendo Então vejam que não tem muito sentido É A salvação Se não fosse a volta de Jesus Cristo E nós Na dimensão do sétimo dia Pregamos a volta de Jesus Estamos nos preparando Para a volta de Jesus Porque Nós sabemos Que a volta de Jesus É a esperança Para acabar Com todas as misérias Deste mundo Com a tristeza Com a doença Acabar com a Com a corrupção Acabar com os roubos Com a mentira Com a traição Acabar com a inveja Acabar com a doença E acabar Acabar com a morte A nossa maior esperança Então é a volta De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A esperança Está Na volta de Jesus Mas a pergunta Que nós podemos fazer O seguinte Quanto voltará Cristo a terra Outro versículo Que você deve saber de qual Está em Mateus 24, 36 E esse versículo Que vocês sabem Também não sabem Onde está escrito Mas eu sei que vocês sabem De qual Deus falou Nem os anjos do céu Quanto ao filho Ninguém sabe Nem aos anjos do céu Nem o filho Mas somente o O pai Olha Nós não sabemos O dia e nem a hora Da volta de Jesus Mas nós sabemos Que está muito próximo A volta de Jesus Nós sabemos o tempo Nós não sabemos O dia e nem a hora Mas nós sabemos o tempo O tempo é O nosso tempo Nós estamos vivendo O fim Do tempo Do fim Para quem estuda O livro de Daniel Para quem estuda O livro de Apocalipse Sabe Que nós já estamos vivendo O tempo do fim Do fim do tempo mesmo E Jesus está voltando Mais breve Do que nós imaginamos Mas imagine Se quando você Vê aí No livro de No Velho Testamento Tem mais ou menos Uma cerca de 700 profecias Que falam a respeito Do fim do mundo Da volta de Jesus Só no Velho Testamento Mais ou menos 700 profecias Falam sobre este assunto aí Mas nem uma dela Diz o dia Nem a hora Da volta de Jesus Agora imagine Se na Bíblia Tivesse escrito o seguinte Jesus vai voltar Hoje é dia 13 de novembro De 2021 Vamos imaginar Que Na Bíblia Nós temos o seguinte Jesus vai voltar Dia 13 de novembro De 2031 Está aqui 10 anos Olha que legal Ainda tem 10 anos Ainda está comigo Me curtir o mundo Está aqui 10 anos Para mim ainda Ficar à vontade Porque já está Marcada a hora Vocês lembram que Quando Jesus falou Ninguém sabe o dia Nem a hora Sabe por que Sabe por que Vocês falam isso aí Porque ele não Quer que ninguém saia Ele não quer Que ninguém saia Sabe por que Porque nós devemos Estar preparados Para todos os momentos Não importa o dia Não importa a hora Que Jesus vai voltar Não importa Seja de madrugada Seja de meio dia Seja tarde Seja noite Mas o importante É que eu e você Estejamos o que? Preparados E essa promessa Da volta de Jesus Não é uma promessa Condicional É incondicional Ela não tem condição Ela vai voltar Eu que esteja preparado A luz Jesus vai voltar Você que esteja preparado A luz Jesus vai voltar Eu aceito Eu não Jesus vai voltar E agora A luz dos pregadores Prega o seguinte Vamos apressar A volta de Jesus Jesus precisa de você Vamos apressar Pregando o evangelho Porque Mateus 24,14 Diz que Este evangelho do reino Será pregado A todo mundo Para testemunhar Todas as nações E então Final do fim Quando o evangelho For pregado Ele vai voltar E nós achamos Que estamos apressando A volta de Jesus Eu digo mais quanto Para você Eu e você Não podemos fazer nada Para apressar Ou para adiantar A volta de Jesus Porque já está marcado O dia e a hora Deus com o seu relógio Já marcou o dia E a hora da sua vinda Deus sabe O dia e a hora Que vai voltar O que nós podemos fazer É nos preparar E ajudar outras pessoas A se prepararem também Para a volta de Jesus Cristo Nós não devemos estar com medo Da volta de Jesus Não devemos ter medo Do tempo do fim Não devemos ter medo Daquele grande acontecimento Porque este será O maior acontecimento De todos os tempos Será este A volta de Jesus Cristo Será o maior acontecimento De todos E para quem nós Somos adventistas Sabemos que Antes da volta de Jesus Vai acontecer Vai acontecer Com as profecias Vão ter que se cumprir Decanto dominical União das igrejas Sete últimas fragas Mas quando essas coisas Começaram a acontecer Vocês sabiam Que a porta graças Estava fechada Você lembra O que aconteceu No tempo de Noé Noé entrou lá O anjo fechou Por fora E passou o segundo dia E o povo lá Falei gritando Cadê a chuva Noé Passou o terceiro dia Cadê a chuva Noé O quarto dia Cadê a chuva Noé E as alvarias Seriam imensas Mas o povo não sabia Que a porta da graça Estava fechada Para aquele povo Todos já estavam Sendo condenados Estavam dentro da arca Estavam salvo Estavam fora Estavam condenados Antes da volta de Jesus também A porta da graça Se fechará E muitos Que estão salvo Estão salvo É a coisa que diz lá No Apocalipse 22 No verso 11 Quem for sujo Suje-se ainda Mais Quem for santo Santifique-se ainda Mais Quem for imundo Continua a prática Dando o indício Outras palavras Quem está salvo Está salvo Quem está perdido Está perdido Por isso a porta da graça Se fechou E muitos Estão casando Estão brincando Estão trabalhando Mas não sabem Já foram decididos Para a vida Ou para a morte Aqueles que estão preparados Se preparados Estão então Selados Com os olhos Vivos E receberão A salvação Aqueles que não Tiveram preparados Infelizmente Receberão A condenação E eu e você Estaremos Que lado Na volta de Jesus Dos salvos Ou dos pedidos Aqueles que receberão A coroa da vida eterna Aqueles que ouvirão A volta de Jesus Dizendo Vem de meu pai Porque é um lugar Preparado para você Desde a fundação do mundo Porque fortificado um pouco Sobre muitos De eu colocar em Entra no gozo Do teu Senhor Ou seremos aqueles Que ouvirão A palavra Dizendo o seguinte Afastar-me de mim Porque eu não os conheço Haverá apenas Dois grupos de pessoas E nós Adventistas Do sétimo dia Um povo Que prega Sobre a volta de Jesus Deremos estar preparados Porque se nós Souvéssemos o dia E a hora da morte de Deus Estaríamos vivendo Porque eles se preocuparam Quando você lê Uma coisa Capítulo 24 Os discípulos Tiveram preocupados E perguntaram Quando Jesus passou Perto do tempo Aquele tempo Tão grande Lindo Maravilhoso Que segundo Estou as duas José Os tijolos Eram de Três metros Por quatro metros Lavradinho Como foi colocado Ali Aquelas pedras Ninguém sabe Mas segundo ele Eram as pedras Bem Lavadas E os discípulos Então olharam Para aquela construção Perguntaram Olha que grande Construção Que magnífica E Jesus olhou E disse Não saia Que vai ficar Pedra Sobre pedra Que tudo vai ser O que? Terribar No verso quatro Quando se olha Com Jesus Diz Quantos Terão estas coisas Quando E que sinal Era da tua vinda E da consumação Do século Quando vai acontecer Isso aí? Quando? Porque os discípulos Não sabiam Estavam preocupados Com o dia do ar Munir Um abraço A todas as forças Estão ao vivo Aí pelo YouTube Que Deus abençoe A tua vida Não desliga E continue aí Que Deus Nesse sábado Vai falar com você Em nome de Jesus Peço a você também Que compartilhe Esta mensagem Com outras pessoas Você está comigo Aí no YouTube No canal do Matusa Santarém Nós estamos com quase Dois mil inscritos No canal Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Você já é inscrito Muito obrigado Se não se inscreveu Não custa nada Se inscrever Nós estamos aqui Na igreja Adventista do sétimo dia Uma central Num dos distritos Aqui Da A placa Que pertence A Brasília Nós estamos falando Hoje sobre A volta De Jesus Cristo A esperança Dos cristãos É quem? A volta De Jesus Cristo Desde quando Começou o cristianismo O povo está se preparando Para a volta de Jesus Mas Como nós não sabemos Nem um dia Nem a hora Da volta de Jesus E também Não sabemos O dia Nem a hora Da nossa amostra Devemos fazer o que? Estar o que? Preparado Não é interessante Eu me preparar Somente Quando Jesus estiver voltando Como eu expliquei Lá no início Suponhendo-se que Tinha marcado a Bíblia Dia 13 de novembro De 2031 Aí chega Naquilo 10 anos ainda Para curtir o mundo Ainda vou curtir Mais um pouquinho Passa mais nove anos Passa mais sete anos Mais cinco anos Quatro anos E quando chegar em 2030 Olha 31 Jesus está voltando Vamos se preparar E aí A gente Olha Ainda tem mês de dezembro Ainda É aqueles que gostam De curtir o mundo Para errar Vamos mês de fevereiro Até o carnaval Vamos curtir o carnaval Último carnaval Do mundo Vamos curtir o carnaval É aqueles que gostam De festa Continuando para a festa Quando chega em outubro Olha Jesus está voltando É novembro É novembro Mas tem mais alguns diazinhos Aí quando chega em dia Dez Agora sim vamos nos preparar Porque daqui a três dias Ele vai voltar Ainda bem Que não é desta maneira Mas Deus sabendo Que o ser humano É desta maneira Deus sabendo Que nós Deixamos tudo Para a última hora Deus disse assim Não vou marcar o dia E não vou marcar a hora Mas eu quero Que vocês estejam preparados Porque A Bíblia diz Qual pai de família Que soubesse A hora que o ladrão viria Não ficaria preparado Ou então não ligaria Para a polícia Com segurança Olha Se o ladrão Vai chegar hoje Mas como não sabe Então devemos Estar todo o tempo aí Porque o ladrão Não diz O dia que vai chegar Na sua casa O ladrão não fala Assim também Será a morte de Jesus Sem nem desesperar Acontecerão Esses últimos acontecimentos Que estão acontecendo A porta da graça Se fechará E aparecerá no céu Sinal do filho do homem Vindo na luz dos céus Com poder E grande glória Há alguns irmãos Nossos por aí Que são sinceros Que acreditam Que Jesus já voltou Eu vou ler aqui Algumas pessoas Que Algumas pessoas Que acreditam Que Jesus já voltou Esses nossos irmãos Acredito que Cristo Já veio Em 1914 E falam Mas cadê Jesus Que a gente não enxerga Eles falam assim Ah mas É só com os olhos Da fé Que enxerga Jesus Ninguém pode enxergar Jesus É com os olhos Da fé Mas quando você Olha a Bíblia A volta de Jesus Vai acontecer Algumas coisas Retroressão dos mortos Transformação Do vírus justos E destruição Dos vírus Que não estão O que? Preparados Esses são alguns Dos acontecimentos Que vai acontecer Na volta de Jesus Então Aqui eu vou marcar Eu vou ler aqui Olha só Olha o desafio Muitos falsos Cristos Têm surgido No conto Belga Apareceu Em 1926 Um homem Institulando-se Filho de Deus Em 1912 No México Cesario Garcia Predisse Um grande Terremoto Que nunca Aconteceu Em Juiviria Em Santa Catarina Apareceu Manuel Francisco Bárbara Com seus seguidores Entre eles Havia um tal De José De Moura Que dizia Ser Cristo Todos Acabaram Na prisão No Chile Apareceu Domingos Faret Vega Conhecido Como Cristo Andino Há religiões Que acreditam Que Jesus A voltou E aqui no Brasil Tem um tal De ir em Cristo Que diz ser Cristo Há também Surgido na internet Vocês tem que ter cuidado Quando for abrir internet Vocês estão no YouTube aí Tem que ter cuidado Quando for abrir internet Tem um Um pessoal lá Que é uma seita O nome desta seita é A Igreja Do Deus Todo-Poderoso É uma seita Esta seita Surgiu lá da China Eles Dizem o seguinte Que a esposa Do líder dessa seita Uma chinesa É o próprio Jesus Cristo Que veio como mulher Encarnação de mulher Se encarnou De uma mulher E ela é o próprio Jesus Cristo E eles Colocam um monte De filmes Para a internet Quando você olha lá Filmes Perseguição aos cristãos Aí não sei mais o que E olha lá Tem mais de milhões De visualizações Cuidado A igreja Do Deus Todo-Poderoso Vamos ter cuidado Em assistir Esses filmes aí Porque realmente Não vai nos levar A nada Então você que está No YouTube aí Cuidado Quando for abrir Esse livro aí Eu não deixei o irmão Falar porque Você não me ouviu Em outubro Mas quando eu estiver Pregando aqui Vocês vão ouvir É o irmão Cícero Contando testemunho aí Mas hoje Nós estamos falando Sobre a volta De Jesus Cristo E eu pergunto Para vocês E para mim hoje Se Cristo Viesse hoje Você estaria Preparado Para recebê-los Um abraço Se Cristo Viesse agora Você que está Me assistindo Em outubro Se Cristo Voltasse agora Você estaria Preparado Eu estaria Preparado Como está O teu coração Com Deus Como está A tua vida Com Deus Ainda existem Coisas que eu vou Ter que acertar Com Deus Ainda tem pecado Que você tem Que abandonar Como é que está A tua vida Hoje A tua vida espiritual Hoje Com Deus Você está bem Com Deus Está em paz Com Deus Ou está com medo Da volta de Jesus Ou está com medo Do tempo do filho Como você está Eu e você Como não sabemos O dia E a hora Da volta de Jesus E também não sabemos Do dia Que vamos morrer Essa semana O Brasil Teve uma triste notícia Da morte De uma cantora Muito querida Pelo povo Na hora Que eu estava Liguei a TV Passou dois minutos Começou Escrita Havia um cara Suposta E Maria Mendonça Supostamente Estar dentro Dessa mata Eu peguei O meu celular E coloquei Na televisão Isso eu vou colocar Ao vivo Esse acidente De avião E narrava O que estava acontecendo Lá Tinha Mil e oitocentas Pessoas Assistindo ao vivo No meu canal Quando eu Volto A mensagem Da palavra de Deus Aí Vinte Trinta pessoas Cinquenta Máximo Sessenta pessoas Assistindo Maria Mendonça Ela Segundo O pessoal lá Diz que ela tinha Muitos sonhos Na vida dela Muitos sonhos Ia gravar no México Era para você mais algum De muitos planos E não sabia Que aquele seria Sua última viagem Ela não sabia Nós também não sabemos Amanhã Como estarão Nossas Trouxe Aqui que estarão Uma mesa Em cima de um Cachorro Os irmãos Nós também não sabemos O dia de amanhã Não sabemos Daqui a dez segundos Que pode acontecer Conheci um Pastor Amigo meu Lá de Santarém Que morreu no púlpito Pregando Pelo menos Estava pregando Morreu no púlpito Com a luz Nós não sabemos Que Deus Como nós não sabemos O dia e a hora Da nossa morte Como não sabemos O dia e a hora Da morte de Jesus Como não sabemos O dia e a hora Que a porta A graça vai se fechar Eu e você Devemos viver Uma vida De conformidade A palavra de Deus Devemos estar Em comunhão Com Deus Devemos estar Preparados Nós devemos estar Preparados Eu lembro da história De um De um irmão De um pastor Nosso da igreja De um dentista Homem alto De parte dos metros Policial do Rio Grande do Sul Forte Atleta Polícia Militar Do Rio Grande do Sul E se afastou Do esquema de Deus Estava longe Do esquema de Deus E esse nosso Pastor da igreja Já jubilado hoje É o seguinte Eu vou visitar Um irmão Eu vou levar Para ele A palavra de Deus Vou cuidar Para voltar Para a igreja E andou Centenas de quilômetros E chegou lá Na casa do irmão dele Recebeu Com a geladeira Veio com as garrafas De cerveja De bebida E um chico falou Meu irmão Não está bem Com Deus Aqui tem bebidas E então começou Com o irmão dele E disse Como está a tua vida Meu irmão E ele contou Olha eu estou Bem Você está em paz Com o Deus Não estou em paz Então volta Para a igreja Volta para o Senhor Nós nascemos Na igreja Nós somos Nossos pais Nesse período É da igreja Volta para a igreja Ele dizia o seguinte Eu não posso Voltar agora Como é que eu vou Deixar A minha carreira De policial Eu tenho que trabalhar Os sábados Eu não posso Voltar agora E o pastor Insistiu com ele E ele não O coração dele Duro Não fez aceitar Mas a única coisa Que ele pôde fazer Foi uma oração Se retirou Ele conta Que três meses depois Ele andando Nas ruas de Porto Alegre Ali no Grande Sul Naquele momento Que ele andando Por ação De segundo Ele teve Um negócio Do coração dele Ele caiu Na hora Por segundos E ele morreu Quando viram Quando ele estava morto Caiu Já caiu morto Foi rápido A gente não sabe Os queridos O dia e a hora Da nossa morte Um atleta Da polícia militar Caiu A inflação De milésimo segundo E caiu morto Eu não estou aqui Para fazer medo Para você E nem para mim Eu não quero Ser aquele pregador Que prega Levando medo Para você Só pelo contrário Quero levar Para você Esperança A esperança A alegria E a paz Porque aquele Que tem Cristo Jesus Vive uma vida De paz Jesus falou Eu estou Que eu dou A paz Para vocês Eu estou Que eu dou A paz Para vocês Cristo quer Dar para mim E para você A certeza Do perdão E a certeza Da salvação Porque muito Em breve Cristo vai voltar Na nuca dos céus Com poder E grande glória E vamos deixar Este mundo Vale de pecado Cheio de doença Cheio de morte Estava comentando Ali na lição Acho que foi a Patrícia Ele imaginou Se este mundo aqui Nós vivêssemos aqui Por exemplo 100 anos Sem dor Sem sofrimento Sem morte Sem angústia Sem nada Nada aconteceu Se ruim conosco Está tudo bem Não falta alimento Não falta saúde Não falta nada Nosso filho está tudo bem Esposa maravilhosa Maravilhoso Alguém vai querer Se preocupar Com outra vida Alguém vai querer Se preocupar Com a volta de Jesus Alguém vai querer Se preocupar Com Cristo Deus então permite Que eu e vocês Estejamos de sofrimento Porque esse sofrimento É dizer assim No mundo Tereis aflições Mas tenha Mão ânimo Eu venho Esse sofrimento Que Deus permite Que aconteça conosco É para que a gente Entenda Compreenda Que Ele nos ama E não quer Que a gente se pique Quer que eu e você Tenha a vida eterna Quer que nós Passamos daqui Neste mundo Sem De sofrimento E vá para um lugar Sem dor Sem sofrimento Sem morte Sem angústia Vivendo para sempre E eternamente Essa é a nossa esperança A esperança De estarmos com Cristo Para toda a eternidade Jesus está se aproximando Mais rapidamente Do que nós estamos imaginando O mundo hoje O palco O palco já está preparado Para o espetáculo Os acontecimentos Mundiais E brasileiros Eles mudam Muito rápido Muito rápido Passamos de dias De horas Muda Muito rápido Muda Então queridos Muito em breve Nós vamos Estar a este mundo Vendo de pecado Vamos estar com Jesus Para todos os seres Vale a pena Nos preparar Vale a pena Abandonarmos os pecados Acredenciados Vale a pena Abandonar as coisas ruins Que este mundo Está nos mostrando Porque um dia Jesus vai dar para mim Para você A coroa Eu não sei o tamanho Da mesa Que vai ter no céu Mas a Bíblia diz Que vai ter uma mesa Grande Onde todos os salvos Estarão sentados Agora imagine Jesus De um por um De repente Ele chega contigo Com a Maria Com a Isangela Mas muito Com Josué Josué Seja bem-vindo Josué Você vai ver as marcas Na mão de Jesus Olha Josué Tanto eu te amei Eu te amei tanto Josué Mas Ainda bem que você Está aqui Vai dar um abraço A você Seja bem-vindo Nas bordas Do Cordeiro Imagina um dia Você está ali Num jardim Embaixo Na árvore Toda a vida E de repente Chega um dia Que eu vou cestar Só você e Jesus Vai ser um sonho Realizado na minha vida E na sua vida Também eu tenho certeza Só você e Jesus Porque são milhões De salvos Mas terá um dia Não sei A próxima vida da eternidade Que você vai ter a oportunidade De eu estar Ali No jardim Só você e Jesus Jesus Abraçando você Conversando contigo E você pegando Nas mãos De Jesus Jesus Obrigado por ter morrido Por mim E Jesus Vai dizer pra você Filho Eu estou muito feliz Porque você está aqui Muito feliz Quem sabe Ele vai dizer Claro que não vai falar isso Mas você deu trabalho Né filho Você deu trabalho Né Mandei vários anos Pra te ajudar Lembra aquela vez Que você perdeu Aquilo ali Aí foi pro seu bem Lembra aquele câncer Que você pegou Pois é Foi pro seu bem também Para que você não se desviasse Descremio de Deus E permanecesse fiel Até o fim Lembra aquele acidente Pois é Foi pra ajudar você É como diz o humano Todas as coisas Todas as coisas que operam Para o bem Daqueles que irem ao Deus Vamos terminar Quantos nesta manhã Estão dispostos A se prepararem Para a volta de Jesus Quantos nesta manhã Estão dispostos A dizer Senhor Jesus Eu sei que Cristo Vai voltar Mas eu estou vivendo Uma vida Despreocupada Eu não estou nem aí Para se o acontecimento Acontecer Mas Senhor Eu quero a partir de hoje Estar preparado Para que quando Tu voltares Eu recebi da Tua mão A coroa da vida Quantos desejos Em nome de Jesus Amém Que assim seja Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Agora vamos ouvir a Deus Afinal estaria olhando por você Amém Amém